O pensamento é mais que um direito, é o próprio alento do homem. Onde está o pensamento, está a força. Vitor Hugo. Vitor Hugo foi um poeta, romancista, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês, de grande atuação política em seu país. E autor de Os Miseráveis e de Notre Dame de Paris, entre diversas outras obras clássicas de fama e renome mundial. Os idosos estão recebendo um benefício de grande importância. Trata-se do cartão de estacionamento especial para idoso e pessoa com deficiência, elaborado em conformidade com as leis federais de número 9.503, de 1997 e 10.741, de 2003. E a lei municipal de 3.488, de 2006. Por esse motivo, o cartão é válido em todo o território nacional. As pessoas idosas, com deficiência ou com dificuldades de locomoção, têm direito a estacionar nas vagas especiais localizadas nas vias públicas, estabelecimentos públicos ou privados e de uso coletivo, como shoppings e estabelecimentos comerciais. De acordo com o Superintendente Municipal de Transportes e Trânsitos da Estrans, Carlos Daniel, essas vagas só podem ser usadas mediante o uso do cartão de estabelecimento vaga especial, que deve ser fixado no painel do carro em local visível. O cartão é emitido gratuitamente. E sobre esse assunto, vamos ver um trecho da matéria produzida pela equipe de reportagem da TV Assembleia, onde a repórter Samila Melo entrevistou a educadora de trânsito da Estrans, Samira Mota. Vamos ver? Mais agilidade, rapidez e praticidade. Foi com este objetivo que a Estrans disponibilizou a emissão dos cartões de estacionamento para idosos e deficientes em tempo real. Segundo a educadora de trânsito da Superintendência, a ideia é atender com maior eficiência a demanda, que aumentou consideravelmente nas últimas semanas. Após essa lei, quando ela começou a vigorar aqui em Teresina, que a gente fez 15 dias de ação educativa, colocando multa educativa nos veículos, para que eles tomassem conhecimento dessa questão toda que ia ser fiscalizada, essa demanda começou a crescer absurdamente, principalmente dos idosos, tendo em vista que o deficiente sempre já vem atrás dos seus direitos. Então começou a crescer realmente muito, ficou de uma maneira que a gente não conseguia mais entregar com 5 dias, como sempre a gente entregava. E aí foi aumentando e a gente conseguiu uma melhoria no atendimento, como eu falei agora há pouco. A melhoria nesse atendimento para que o idoso viesse e no mesmo dia já levasse a sua carteira, para que evitasse ter que voltar também para pegar. Mais de 500 notificações já foram realizadas pela Estrans em diversos estabelecimentos comerciais de Teresina. Multas aplicadas em pessoas que estão utilizando as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. As multas são altas e vão pesar no bolso de quem desobedecer as leis de trânsito, no que se refere ao uso indevido de vagas destinadas a esse público. Desde que se tornou obrigatório o uso do cartão, a Estrans já notificou em estabelecimentos como supermercados e shoppings, um total de 535 notificações. A educadora ressalta que o uso indevido dessas vagas é considerado infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293 e ainda a remoção do veículo. Os idosos e pessoas com deficiência têm direito a estacionar nas vagas especiais, entretanto, somente com o uso do cartão, que deve ser colocado no painel do veículo. Para fazer o cadastro, o idoso ou deficiente deve seguir o procedimento. Você pode vir aqui, pegar o requerimento e dar entrada logo com os documentos, exércitos da identidade, CPF, comprovando de residência, ou você pode tirar o requerimento pela internet, pelo site da prefeitura, você clica lá na Estrans e tem lá o local de cartão do idoso e para pessoas com deficiência, você imprime o cartão, pré-enche, o idoso assina e você traz até aqui. Porque não é obrigatoriamente o idoso que tem que vir. Basta pré-encher com os dados dele, ele assina. No caso do idoso não assinar, se tiver alguém que seja responsável, procuração, cura-tela, pode assinar e trazer até esse trânsito também e tirar esse cartão. E vamos ver o que disse a senhora Almira Rodrigues sobre a importância do cartão de estacionamento especial para a pessoa idosa. Para garantir os seus direitos, a dona Almira compareceu a Estrans e solicitou o cartão de estacionamento. Saiu rapidinho com ele em mãos. A aposentada aprovou a iniciativa. Maravilha. É bom todo mundo ter seus direitos, cumprir com seu dever e andar na linha reta e correta. E para que fique bem claro, vamos ressaltar sobre o que é preciso para que o idoso possa retirar o seu cartão de estacionamento especial. Para fazer o cadastro, o idoso deve comparecer na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a Estrans, portando cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. No centro da cidade existem muitas vagas de estacionamento especial. Os idosos e as pessoas com deficiência têm direito a utilizar esses espaços, mas é preciso que elas façam o cadastro para receber o cartão. E lembrem-se de que o cartão de estacionamento deve ser fixado no painel do carro de acordo com o que preconiza a lei de trânsito, para evitar problemas. E mais uma vez vamos ver o pensamento do romancista, poeta e dramaturgo Vitor Hugo. O pensamento é mais que um direito, é o próprio alento do homem. Onde está o pensamento, está a força. Um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia e em especial aos telespectadores do programa Quarta Juventude. TV Assembleia é o que liga!